E não esses anjos, por favor Eu chego com os ratos, com o seu padre, com o seu bote De mais e mais e mais, com o meu lugar nessa história Sejam os desejos que eu fui em vivo de menor A arte é de querer, não se sabe bem que a arte é de querer Vai lá, vai lá, vai lá Eu tinha que processa, com o povo que eu fico em todo o óleo Eu tinha que processa, com o povo que eu fico em todo o óleo É uma dança nova que bora, 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 bora É uma dança nova que bora, bora, bora É com cada boa, é com cada boa É com cada boa, é com cada boa Que vai rolar a festa Vai rolar, um pouco do que tu mandou avisar Que vai rolar a festa Vai rolar, um pouco do que tu mandou avisar Que vai rolar a festa O que fez? O que fez? Can't remind, can't remind No, can't remind O que fez? 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 Obrigado.